Não vai, não quero, não deixo. Ele tinha o sonho de conhecer os netos antes de morrer. E a filha nunca deixou. Por que não deixou? Que circunstâncias foram essas? Que relação foi essa? A gente não tem os detalhes. Quais são as suas dores? Conheço a história? A gente não conhece tanta história, a gente não conhece o que está por trás de tanta coisa. Vamos ver de novo. A vida com ele, que o sonho dele era conhecer os netos que ele não conheceu. Então ele falava para mim todos os dias, todos os dias. Eu só quero morrer quando eu conhecer os meus netos. Então, isso infelizmente não foi possível e não será possível, porque não adianta agora também a filha vir. Eu quero deixar bem claro que não venha, porque não vai entrar, não vai ver o pai, não vai despedir do pai. Não tem essa despedida. Se a partir do momento que ela desconsiderou que ela não tem pai, ela também não acabou. Não adianta. Então, deixar esse avisado, nem perca tempo. Falou, não, que eu estava ouvindo a repórter falar, calma, calma, tal. Sei lá. Não, mas também não vou questionar, porque eu já entrevistei tanta gente em momentos de desabafo. E, às vezes, a pessoa precisa mesmo é pôr para fora. Cada um sabe dar as suas dores. O pior é que a herança vai ficar para a filha. A Andréia se separou dele no passado e não terá direito. É, Renato, bem-vindo, meu amor, você está sempre com a gente. Isso é herança. Herança está ali. Pode a Andréia querer brigar por isso? Até pode. Não sei, não vou nem entrar nessa história ainda, porque nem com a Andréia eu falei disso. Então, é outro capítulo, pelo amor de Deus, que é muita coisa na nossa cabeça. Fazer enquanto estamos vivos. A filha não tem o direito de chorar. Ai, a R.D. Flores. Ixi, Maria, é tão complicado isso, não é, amor? Agora, Andréia não tem o direito nenhum legal de proibir a filha, diz o Diego Martins. Não é um direito legal mesmo. E, claramente, ali ela tem uma oratória emocional. Ninguém está falando de direito legal. É óbvio que ninguém tem o direito de proibir um filho de despedir do pai ou da mãe. Não é isso. Não é sobre direito legal. É sobre o lado emocional. Ai, cada um tem o seu direito. Não quero deixar, vai ter briga, não vai ter briga, vou deixar, não vou. Isso é sobre emoção. Isso é sobre dores de brigas, de ressentimentos, de mágoas, de raiva. A gente está falando sobre sentimento. Ninguém está falando sobre direito legal. É óbvio que não. Ninguém está falando sobre direito legal. A gente está falando sobre emoções e sentimentos que nos movem, que nos motivam, que nos levam para esse lugar que a Andréia estava aí. Ela não pisa no velório do pai. Não é sobre direito legal. É sobre sentimento. A dor profunda. Aqueles sentimentos ruins, né? Porque o rancor, a mágoa, a raiva, o ódio. São sentimentos que a gente tem, mas que não fazem bem. Mas a gente tem. Todo mundo tem. Se não tem, está morto. Todo mundo tem. Em algum momento, por algum motivo. Então, não é sobre... Eu até, quando eu vi essa declaração da Andréia nas redes sociais, a maioria dos comentários... Ah, mas ela não tem esse direito. Ela não tem esse direito. Amores. Ninguém está falando sobre direito legal. Se ela não tem, não tem esse direito. Ela que resolva. A filha que resolva. O que motivou tudo isso? Ela explicou aí. O Naim tinha o sonho de ver os netos. A filha não deixava ele conhecer os netos. Ele nunca conheceu. Por que nunca conheceu? Aí é sobre a filha. A gente acompanha. A gente não julga. E eu acho, nessa situação, a gente lamenta. É o meu sentimento. Vou julgar. Ai, Andréia está errada. Andréia está certa. Não sei. Você sabe. Eu lamento. Lamento por tudo. Lamento porque ele morreu, o Naim. Lamento por quê? Que pena, então, se ele tinha o sonho de conhecer os netos e não conheceu. Lamento que tivesse essa não relação com a filha a ponto de não conhecer os netos. Lamento que Andréia, diante do momento de dor, dizer a filha não pisa. Lamento. É o sentimento que me vem. Lamento. Lamento. Lamento.